Olá pessoal, meu nome é Karol e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as novidades da atualização do jogo. Essa atualização ela vai desabilitar os mods. Então antes de vocês virem aqui nas configurações, opções de jogo, outro e habilitar os mods novamente, vocês precisam atualizar todos eles. Então antes de vir aqui e ter esse trabalho de habilitar os mods, tenham primeiro o trabalho de atualizar. Ai eu sei que é difícil, acreditem, eu estou passando pelo mesmo que vocês, eu também uso mods. Mas eu tenho consciência de que se eu abrir o jogo, habilitar os mods sem atualizar eles, eu vou ter muitos problemas no meu jogo. Bugs é o menor deles, eu posso até perder o meu save. E eu não quero que isso aconteça, então por isso que eu vou primeiro atualizar todos os mods, esperar que saia a atualização deles, né, para depois habilitar aqui. Uma dica que eu vou deixar para vocês, que eu uso também, eu tenho um save para jogar sem mods. Então aqui no carregar jogo eu tenho aqui ó, sem conteúdo personalizado. Então esse save que eu tenho aqui, eu jogo quando acontece atualizações do jogo e eu ainda não atualizei todos os mods. Então deixa eu dica aí para vocês, vocês podem fazer o mesmo, criar um save sem conteúdo personalizado. E é nesse save aqui que eu vou jogar para mostrar para vocês todas as novidades. Primeiro eu vou mostrar para vocês as novidades do jogo base, que são as novidades que vieram para todo mundo, até para quem não tem nenhuma expansão. E depois eu mostro para vocês as novidades relacionadas às expansões. Vamos para a primeira novidade. A primeira novidade é no CAS. Agora a gente pode criar fantasmas aqui no Criar um Sim. Diferente de a gente vir aqui e criar um oculto, o fantasma não está aqui. O fantasma você clica aqui e escolhe a causa da morte. Quando você escolhe a causa da morte, o Sim vira um fantasma. E dependendo da morte que você escolher aqui, ele tem animação referente a ela. Que nem essa daqui ó, de pôr fogo, ele fica saindo fumaça ali do Sim. Criei aqui um Sim fantasma. Quero editar aqui a forma dele, a roupa dele, mas não consigo ver cor nenhuma, porque eles são monocromáticos. Agora nós temos essa opção aqui ó, desativar textura de fantasma. Aí apesar do Sim ser um fantasma, a gente consegue visualizar aqui todas as cores. Eu posso mudar o cabelo dele para preto e tal, coisa que eu não estava conseguindo ver aqui. Que cor que era o cabelo dele. Então é só desativar aqui a textura e alterar a vestimenta, a maquiagem, cor do cabelo, cor da pele, tudo que vocês quiserem alterar. Depois é só voltar aqui para o Sim voltar com a forma normal. Lembrando que não significa que o Sim deixou de ser um fantasma. Só foi desativada a textura de fantasma para você visualizar as cores. Entrei aqui numa família e vou eliminar esse Sim aqui, para poder mostrar para vocês outra novidade dessa atualização. Quando um Sim, ele morre, somente os Sims que são realmente próximos a ele vão sentir a partida dele. Outros Sims ali que nem conhecem ele, não vão mais ficar chorando em volta ali do Sim que morreu. E quando um Sim da família que você está jogando morre, você recebe essa notificação aqui. Perguntando se você quer que aquele fantasma se torne um fantasma controlável, ou seja, que aquele fantasma se torne um membro da família, ou continue sendo um membro da família. Ou se você quer que aquele fantasma se torne vagante. Ou seja, ele vai permanecer no mundo, só que ele não vai mais fazer parte da família que você está jogando. Então eu vou colocar aqui para ele se tornar um fantasma controlável. Os fantasmas, eles têm necessidades diferentes agora. Então enquanto a nossa Sim ali, ela tem a necessidade de bexiga, fome, energia, higiene. Os fantasmas, eles têm a mesma necessidade, só que com nomenclatura diferente. Então tem resíduo, gosmento, substância etérea, sono sobrenatural, limpeza da aparição, vínculo etéreo e diversões arrepiantes. Outra novidade também da atualização é que esses dois Sims aqui, eles são casados. E ele morreu. Quando o Sim morreu, ela vira viúva. Ela até ganha um modificador aqui de viúva. Eu vou ter que dar um pause para poder mostrar o modificador, que tem vários aqui. Ó, ela ganha esse modificador de viúva. Porque o Sim, que era marido dela, morreu. Mesmo ele sendo um fantasma que continua fazendo parte da família, eles já não são mais casados. Mas com a atualização, você pode clicar no Sim fantasma, que tá fazendo parte da família. E aqui em relacionamentos, você pode escolher aqui, ó, pedir para manter o casamento. Aí esses dois Sims vão continuar casados. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês antes, né? Pra vocês verem, abrir perfil. Aqui no perfil dele, pra ela, está aqui nos relacionamentos viúva. Então, deixa eu dar o play aqui, pra ela pedir pra ele, ó. Vamos manter o casamento? Daí eles mantendo o casamento, aqui no perfil vai mudar também. Ó, abrir o perfil. Aqui vai aparecer marido. Então daí, desta maneira, o seu Sim pode continuar sendo casado, mesmo com o Sim fantasma. Essa também é a novidade da atualização. Com essa atualização, a autonomia dos Sims fantasma também foi melhorada. Então, isso quer dizer que eles não vão ficar possuindo objetos e quebrando eles a todo momento. E também não vão ficar deixando aquela poça de água no lote com tanta frequência como era anteriormente. Agora, aqui no modo construção, nós temos uma nova categoria aqui em ar livre. É essa categoria aqui, experiências de vida. Nesta categoria, vão estar aqui os itens que são pra festa, tanto casamento, funerais. Todos esses itens estarão nessa categoria aqui. Nós temos também um novo item no jogo. É uma fogueira. O nome dela é fogueira de pedra bruta. Ela pode ser encontrada aqui na pesquisa. Vou digitar aqui fogueira. Ó, já está aqui, ó. Fogueira de pedra bruta. Essa daqui, ela é bem grande. Então, esse daqui é um novo item aqui do modo construção. Com a Dona Morte, agora foram liberadas todas as opções de interações românticas que tem com os outros Sims. Inclusive, a opção aqui de Oba-Oba. Aqui no Quest, nós também temos uma novidade relacionada aos calçados do jogo base. Anteriormente, alguns calçados não tinham a cor preta-preta. Era essa daqui, ó. Ele não é bem preto. Ele é um preto acinzentado. Agora, nós temos o preto preto desses calçados. Então, são 10 calçados que agora tem a variação dessa cor preta-preta mesmo. Não preto acinzentado. Agora, quando a assistência social leva um Sim, você consegue recuperar ele. Só que esse Sim não pode ser aqueles recém-nascidos que ainda estão no berço. Precisa ser bebê, bebê de colo ou criança. Aí você consegue recuperar. Aqueles que estão no berço não recupera se você não cuidar. E olha, não foi fácil a assistência social levar esse bebê aqui. Eu precisei retirar o fantasma do pai dele, da família, porque ele estava atravessando a parede e levando comida para a criança. E como ela precisava passar muita fome para a assistência social levar, né? Senão, não leva. Foi difícil pra caramba. Tive que deixar ele aqui fechado, aqui nesse quadrado. Mas, finalmente, eu consegui fazer levar para poder mostrar para vocês como recuperar. Vocês vão vir aqui no Gerenciar Mundos. Então, eu vou salvar e ir para o Gerenciar Mundos. Aí, aqui no Gerenciar Mundos, vocês vão vir aqui em Gerenciar Famílias Grupos. E daí, aqui está a nossa família que nós estávamos jogando e está faltando um bebê, que foi o bebê que foi levado. Vocês vão vir aqui em Outras Famílias Grupos e vão encontrar esse bebê que foi levado. Olha só, ele está aqui, ó. Foi essa criança que foi levado. Aí, eu posso colocar em Transferir Sim entre Famílias Grupos. Aí, eu vou encontrar ali onde está a minha família. A minha família, ela está em Newcrest. É essa daqui. Então, eu vou clicar nela, vou clicar no bebê, transferir novamente para essa família. Vou dar um OK. E pronto. Agora, eu vou voltar lá para o lote e o bebê vai estar novamente lá no lote. Olha só, voltei aqui e o bebê está aqui. Agora, você não precisa mais se preocupar quando a assistência social levar, você consegue recuperar ele. Só lembrando que não vale para recém-nascidos, tá bom? Quando um sim morre, ele deixa uma lápide ou urna. Se vai ser lápide ou urna, vai depender do local onde foi colocado. Se foi colocado em piso ou ambientes internos, vai ser urna. Se for colocado no solo, vai ser lápide. Isso daí era anteriormente. Agora, você consegue desabilitar essa mudança automática. Então, você pode clicar aqui em desligar mudança automática. Ou somente em exibir como, caso você queira mudar. Então, eu vou colocar aqui em exibir como uma urna. Aí, mesmo que ele esteja no solo, ele vai ser uma urna e não mais uma lápide. Você consegue inverter também, colocar que seja lápide, mesmo que ele esteja em um piso ou um ambiente interno. Agora, eu vou mostrar para vocês o que veio com as expansões. Se vocês tiverem expansões de oculto, eles têm lápides e urnas próprios deles. Então, você consegue aproveitar isso também. Mesmo que seja um sim normal, aqui ó, que nem essa Mariana Pedroso. Era uma sim normal, não era sim oculto. Eu consigo mudar aqui, ó, para exibir como uma urna de um oculto. Então, eu vou colocar aqui para exibir como uma urna de vampiro. Mesmo que ela não seja um vampiro, não foi um vampiro. A gente consegue colocar aqui para a urna e também exibir como lápide, se eu quiser mudar aqui, lápide de vampiro, por exemplo. Então, esse é para quem tem as expansões de ocultos. Outra coisa também, para quem tem as expansões de oculto, é que agora nós temos lápides e urnas de sereias. Deixa eu colocar aqui mais um aqui do lado. Vou colocar esse daqui. Só para poder mostrar para você aqui a lápide de sereia. Então, essa daqui é a lápide e a urna de sereia. Para quem não lembra, anteriormente era igual dos sims normais. Não tinha uma própria para sereias. Agora, tem própria para sereias. Agora, no cast, nós temos uma novidade para ocultos. A gente não precisa mais vir aqui em acrescentar um sim. Acrescentar sim oculto para escolher o oculto para ele. A gente pode mudar por aqui. Então, aqui a gente pode escolher um oculto para esse sim. Isso é fantástico para, digamos assim, eu criei um sim, mas eu acho que ele tem cara de vampiro. Só que agora eu vou ter que entrar na gameplay para transformar ele em vampiro. Não precisa mais. Esse sim aqui está criado. Já foi criado. Vou transformar ela em vampiro. Pronto. Super simples. Outra coisa também bem legal é que com essa opção a gente também pode destransformar, né? Então, curar o sim. Eu não quero mais que esse sim seja um vampiro. Eu posso vir aqui e cancelar. Ele se transforma um sim normal. Eu não preciso mais optar por cheats para poder mudar. Ou de entrar na gameplay para poder curar esse sim. Então, essa atualização para ocultos foi muito boa. E por fim, para quem tem o gatos e cães e tomando as rédeas, a gente consegue criar pets, né? Cachorro, gato e cavalo. Fantasma. Então, eu vou criar aqui um cão. Vou acrescentar um cão. Ele precisa ser idoso. Então, eu venho aqui e coloco ele como idoso. E daí, vai habilitar para a gente escolher a causa da morte. Por que precisa ser idoso? Porque só tem uma causa da morte, que é a morte por idade. Aí, você já consegue criar, por meio do CAS, um cachorro, gato ou cavalo fantasma. Aí, no site da EA, além dessas novidades que eu mostrei para vocês nesse vídeo aqui, eles mostram todas essas novidades. Também tem várias correções de bugs para o jogo base e para várias expansões. A lista é bem grande. Eu vou deixar para vocês o link do meu site aqui no comentário fixado. Vocês podem ver todas essas informações que eu mostrei no vídeo. E vocês podem também acessar lá o site da EA para conferir todas essas correções de bugs. Essa listagem aí de todas as correções de bugs. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa atualização? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até o próximo... E aí, pessoal? E aí, pessoal?